Bom, vamos lá, pessoal, para mais um vídeo, porque o mercado de criptomoedas está completamente insano aqui. A gente vai dar uma olhadinha primeiro no preço do Bitcoin, porque tem algo bem interessante acontecendo. O que eu espero aqui também do Bitcoin no curto prazo? A gente vai falar sobre o Ethereum também, porque o Ethereum rompeu aqui esse triângulo. Vou mostrar para vocês quais são os alvos do Ethereum e qual que é a melhor estratégia, se você quiser aqui entrar no long do Ethereum aqui agora. A gente vai falar também sobre as altcoins, porque a dominância do Bitcoin está perdendo muita força, pessoal. A gente pode chegar aqui agora, rompendo essa região aqui dos mais ou menos 57.9, 57.5, aqui a gente pode ver entrar aqui num ciclo muito forte das altcoins como a gente nunca viu antes. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, pessoal, vamos lá para o vídeo de hoje. Só um comentário rápido para vocês aí, tá? No último vídeo eu comentei sobre a força do dólar, tá? Então, eu fiquei aqui bem mais tranquilo, porque o dólar, conforme eu comentei para vocês, ele bateu exatamente nessa linha aqui, tá? Nessa linha amarela aqui. Esse aqui é o índex do dólar que eu mostrei no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, vou deixar o link aqui em cima, tá? Então, várias pessoas me criticaram aí. O dólar está ganhando força? Como assim, André? Como o dólar pode ganhar força com tanta impressão? Enfim. Mas, pessoal, o gráfico está mostrando aqui, tá? Então, como a gente viu aqui várias vezes, né? Que esse... Vou até mostrar para vocês aqui agora. Como a gente viu esse fundo do dólar aqui lá em 2018 acontecendo, né? Eu fico preocupado também para isso aqui não voltar a acontecer também agora, tá? A gente tem um fundo do dólar, o preço começar a subir, né? E a gente pode, por algum motivo aqui, tá? Enfim, que eu tenho que entender por que está acontecendo isso aqui ainda. Pode ser esse bull market, pode... O Bitcoin pode ter dificuldade para subir, tá? Se o Bitcoin tiver dificuldade para subir, todo o bull market e as altcoins podem também ter dificuldade, tá? Então, isso aqui eu tenho que ficar de olho aqui. É importante ser prudente, pessoal, nesse mercado, tá? Se você é uma pessoa que está... Eu acredito muito no Bitcoin, tá? Esse é o ponto importante que eu quero dizer aqui. Mas, como trader aqui, é bom ficar de olho em vários fatores. Por isso que eu mostro aqui também os mercados solucionais, como a Nasdaq, aqui, Dow Jones, SP500. Porque faz muita diferença você ficar atento aqui, tá? Para você não ser pego de surpresa, né? Você está numa guerra, você tem que olhar todos os flancos possíveis para você não cair em nenhuma armadilha. Então, aqui o dólar, ele bateu nessa linha aqui, tá? Nessa linha de tendência aqui, nessa resistência. Ele bateu aqui, teve uma... Ontem fez um candle aqui vermelhinho, né? Bem forte. Agora, seria importante manter aqui, começar a cair forte, pessoal, tá? Isso aqui, para mim, seria bem importante começar a cair. Para a gente não romper essa linha de tendência aqui, tá? Porque senão a coisa vai ficar feia para o Bitcoin, tá? Fiquem atentos nesse gráfico, vale muito a pena. Se você está aí entrando no mercado agora, principalmente, porque a gente pode ver... Isso pode levar o Bitcoin a ter dificuldade de subir, beleza? Então, mas obviamente, pessoal, a gente sabe aqui que é esse gráfico do M2 aqui, do Money Supply nos Estados Unidos. A gente pode ver que esse gráfico aqui está completamente exponencial, tá? Muita impressão de dinheiro. Então, a tendência é o dólar perder força, mas a gente tem que saber também que outros governos, né? Outros países também estão imprimindo dinheiro, tá? Então, o dólar ainda pode ganhar força em relação às outras moedas, tá bom? Então, é importante isso deixar claro, tá? E outra coisa que eu falei, né? Eu falei que esse gráfico aqui, ele é inversamente proporcional. Não é proporcional, ele tem uma correlação inversa com o Bitcoin, tá? Então, geralmente, quando o dólar sobe, o Bitcoin tem dificuldade de subir, né? E acaba descendo, tá bom? Então, é isso que eu queria dizer no último vídeo. Não sei se ficou... Talvez não tenha ficado claro. Mas vamos olhar aqui, então, o Bitcoin rapidamente, pessoal. Aqui, ó. O Bitcoin no curto prazo é o seguinte, ó. A gente rompeu essa bandeira aqui, né? Essa bandeira de alta. Comentei para vocês aqui qual que é o alvo que eu espero do Bitcoin, né? Com o rompimento dessa bandeira. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima também, que eu falo que o Bitcoin pode atingir lá a casa dos 66 mil dólares, né? Isso que eu espero para o Bitcoin aqui agora, tá? Mas tem a extensão aqui de Fubonacci também. Eu mostrei para vocês que o Bitcoin pode buscar a região de 72 mil dólares também, tá? Então, são níveis que eu estou esperando para o Bitcoin aqui agora. Assim que a gente romper essa máxima histórica aqui, tá? Então, isso que eu estou acompanhando aqui agora. O Bitcoin romper essa região dos 61 mil aqui. Acho que foi até... Não, acho que é exatamente o valor. Foi na região aqui dos 61 mil e 800, mais ou menos. Então, o Bitcoin romper essa região aqui para mim. Ele vai buscar os 66, tá? E até os 72 lá, que já mostrei que tem vários indicadores que mostram aí níveis importantes. E para mim, 72 mil dólares é o que eu espero do Bitcoin aqui agora, tá? Esse rompimento mais o primeiro nível nos 66 mil, tá? Então, eu vou deixar o link aqui dos vídeos para vocês assistirem. Agora aqui, no curto prazo, o que é o seguinte, pessoal? O que eu estou vendo aqui agora, né? A gente rompeu aqui esse canal de alta, né? O Bitcoin está tendo uma dificuldade aqui, inclusive, nessa linha aqui que eu mostrei para vocês. Essa linha vermelha. Eu vou até pintar de novo aqui para eu deixar claro aqui, ó. Essa linha está sendo bem importante, pessoal, tá? Foi um achado aqui que está me ajudando muito. Então, eu vou deixar aqui bem clara essa linha vermelha. Essa linha vermelha vem lá de trás aqui, ó. A linha de tendência. Que o Bitcoin tem tido resistências importantes. Eu comentei também nos últimos vídeos sobre essa linha aqui, tá? Então, aqui agora, ó. Exatamente o Bitcoin está tendo um suporte. É um suporte nessa linha que é uma resistência. Ela está virando um suporte muito forte, tá? Então, aqui a gente pode ver que teve uma resistência. E aqui ele está virando um suporte para o Bitcoin. Então, a gente rompeu esse triângulo aqui agora, né? O alvo desse triângulo aqui, pessoal, tá? É um triângulo aqui no gráfico de uma hora. Uma hora e quatro horas. É um triângulozinho. Esse alvo seria mais ou menos isso aqui, tá? Só vou mostrar para vocês rapidamente. Seria mais ou menos... A gente poderia buscar essa região aqui, o topo histórico quase, né? Na região de 61.300, né? Então, obviamente, pessoal, o que é importante ver aqui? Esse nível aqui dos 58.900 que eu mostrei para vocês, ó. Esse é o nível que eu estou de olho aqui para o Bitcoin romper. Porque se ele não romper isso aqui, se a gente tiver dificuldade de romper de novo, a gente pode ver aqui uma oportunidade para a venda também, tá? E eu não estou vendendo, não estou entrando em short aqui agora nesse bull market, tá? Não tenho muito, assim... Tem que ter realmente, assim, coragem para entrar num short aqui agora no Bitcoin, aqui no bull market, tá? Nessa é a minha opinião. Então, aqui... Essa região dos 58.900 que eu estou olhando, então, porque aqui a gente tem uma resistência muito forte, tá? Nessa região aqui, deixa eu mostrar para vocês um pouco melhor. Então, zoom aqui, ó. Essa região aqui que o Bitcoin tem dificuldade, que é a região dos 59.800 aqui, tá? Esse é o último limite de resistência. Vou dar um zoom mais próximo aqui, que vocês vão ver um pouco melhor, ó. Então, aqui realmente é onde o Bitcoin tem uma certa resistência aqui no gráfico. Na verdade, até 59.500 aqui, 600, já teria uma resistência, tá? Então, para mim aqui... Esse aqui é o nível que eu estou cuidando aqui agora. 59.800, para mim, é um nível importante aqui, porque a gente tem vários... Os topos aqui também, anteriores, né? Esses topos aqui, ó. Esses aqui, esses aqui, tá? Então, aqui também a gente bateu de novo, né? E o VPDR também mostra que a gente vai ter uma resistência até essa região. Após essa região aqui, a gente vai ver que não tem tanta resistência para o preço subir, tá? A gente vai ter uma resistência aqui na região de 61.000, né? Obviamente, mas para mim aqui, se a gente ficar aqui acima desses dois regiões aqui laranjas, conseguir romper aqui para ir prender essas regiões laranjas, eu acho que a gente vai ter um suporte bom do Bitcoin aqui, tá? Junto com essa linha, enfim. Então, para mim aqui, eu estou esperando o Bitcoin romper essas regiões aqui para poder atingir esses alvos, tá? Eu estou com o meu long aberto aqui na Bybit ainda, tá? Então, eu consegui entrar na região dos 51.600, mas aqui eu vou avaliar se vale a pena, dependendo da Fundify, que eu avaliar se vale a pena, porque consome bastante, pessoal. Cada vez mais a gente vê o pessoal entrando com long aqui e fica caro para manter uma posição de long aberto, tá? Falando em long, pessoal, aqui, tá? O Bitcoin basicamente é isso. Vou deixar o link para vocês dar outras análises aí. Assistam para vocês terem uma noção do que eu falei nos outros vídeos. Aqui, para mim, o que eu estou de olho aqui agora é o Ethereum, porque o Ethereum a gente rompeu aqui esse triângulo, ó. Esse triângulo aqui. Então, a gente fez um rompimento dessa região aqui. E agora é o seguinte, para o Ethereum, que eu estou cuidando aqui agora são esses níveis. Primeiro, o nível desse triângulo, que faz sentido a gente olhar também, que seria que se a gente pegasse, medir aqui mais ou menos esse rompimento, seria mais ou menos isso aqui, tá? O Ethereum poderia buscar a região dos 2.600, 2.600 dólares. Se a gente fazer aqui também uma extensão de Fibonacci, que eu gosto de olhar também bastante, seria essa extensão aqui, por último, que eu gostaria de fazer. Então, para mim aqui, o Ethereum poderia buscar esse nível aqui. Então, vou fazer aqui essa extensão para vocês. O Ethereum poderia buscar aqui essa região aqui do 1.68, que seria na região dos 2.568 dólares, tá? 2.560 dólares, que seria um nível interessante para o Ethereum, né? Que é a região, inclusive, aqui no... A região aqui também do Golden Pocket, aqui nessa extensão, tá? Golden Pocket não, a região de ouro do Fibonacci, tá? Então, vale bastante a pena ficar de olho aqui. Então, para mim, aqui, o nível do Ethereum aqui no curto prazo pode ser... A gente pode buscar aqui muito rápido a região dos 2.600, tá? 2.560, né? Obviamente, pessoal, isso aqui não vai ser tão simples, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Porque no Ethereum eu não entrei no Long, tá? Sinceramente, eu não estava cuidando muito do Ethereum aqui. Mas o que eu estou olhando aqui agora para o Ethereum? A gente poderia avaliar aqui do Ethereum retestar essa região aqui. Ele tem uma correçãozinha aqui, né? Ele poderia fazer isso aqui. Então, ele poderia ter uma retração aqui dessa subida, dessa subida aqui, ó. Nessa última subida, a gente poderia ter uma retração aqui para essa região, né? Mais ou menos aqui do 0.386, na região dos 1.879, né? Daí, se ele bater aqui, pessoal, que seria perto dessa linha aqui, dessa região aqui, e confirmar, obviamente, né? Valeria a pena entrar aqui no Long, tá? Então, isso eu conselho que vocês fazerem. Entrar com preço esticado, assim, ainda mais que a gente está aqui com uma... Batendo no topo anterior aqui, né? Bem próximo. É um pouco arriscado, na minha opinião. Então, obviamente, eu tenho meu portfólio aqui de Hold do Ethereum, né? Não vou mexer neles. Mas se você quiser entrar no Long do Ethereum aqui, eu esperaria pegar uma pequena retração aqui, tá? Pode ser que isso não aconteça. Não estou dizendo que vai acontecer. Pegar uma retração aqui do Ethereum para poder entrar, tá bom, pessoal? Eu estou extremamente bullish com o Ethereum. O Ethereum tem potencial muito grande. Por que ele tem potencial grande, pessoal? Em relação ao Bitcoin aqui, ó. A gente está aqui nesse megafone aqui ainda, nessa região aqui. Então, o Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente tem um espaço muito grande. Como eu tenho em vários vídeos aqui sobre isso, né? O Bitcoin... O Ethereum pode... Tem aqui um espaço aqui de cerca de... Para subir em relação ao Bitcoin, cerca de 45%, pessoal. Tá? Então, é um espaço muito grande. Só para pegar esse topo aqui, né? Essa linha de resistência. Só isso aqui são 45% de ganho, tá? Para mim, o Ethereum vai buscar aqui essa região com 0,05 aqui, 0,54. 5,4% aqui do preço do Bitcoin, tá? Isso pode levar aí o Ethereum para mais ou menos aí... É, mas seria mais ou menos a região dos 2.600, 2.500 dólares, tá? Então, para mim, se o Bitcoin está hoje na região dos 60 mil, né? Então, se a gente botar aí 10% seria em torno de... Seriam 6 mil. 5%, alguma coisa seria na faixa mais ou menos de 3 mil dólares. Um pouquinho a menos aqui, porque o Bitcoin não está aqui ainda na região dos 60 mil, né? Então, para mim, o Ethereum pode chegar na região dos 2.600, tem muita confluência aqui, tá? Para mim, os números. E é essa região que eu estou cuidando aqui para o Ethereum, tá? Então, estou extremamente burrito com o Ethereum. Até tenho meu portfólio de hold aqui do Ethereum, que eu, com certeza, é um excelente ativo para todo mundo aí. Beleza? Pessoal, o que mais eu tenho aqui para vocês em relação à dominância do Bitcoin, tá? A gente está vendo que a dominância está caindo muito forte, tá bom? Então, aqui, o que eu estou olhando aqui agora? Seria importante avaliar que essa região aqui, essa região de mais ou menos aqui de 57.3% de dominância, porque aqui a gente vai ter... Deixa eu teletar essas linhas aqui para o problema ficar um pouco mais claro. Essa região aqui, a gente pode ter uma... Essa região aqui, a gente pode ter um suporte aqui, na verdade, para a dominância, né? E aqui, se bater aqui e voltar, pessoal, né? Seria interessante ter uma posição no Bitcoin. Mas se ele rompesse aqui, pessoal, a região de 57.6% aqui, 57%, a gente pode entrar aqui num super ciclo de altcoins aqui, como a gente nunca viu antes, tá? Então, as altcoins, elas têm um potencial muito grande, mas lembrando para todo mundo que é muito arriscado. Então, minha dica para todo mundo aí que está em altcoins, eu vou deixar aqui bem clara essa dica para vocês aqui, ó. Para quem está com ganhos muito fortes de altcoins, a minha recomendação, sempre, é vocês segurarem esses ganhos de vocês, colocar esses ganhos em Bitcoin ou stablecoin, tá? A minha recomendação é botar em Bitcoin, porque esse bull market para mim não acabou ainda. E a gente pode ver aqui muito dinheiro saindo das altcoins e indo para o Bitcoin se ele começar a romper, né? Romper a região na massa, o topo histórico anterior, tá? Então, fiquem atentos aí, né? Não se fiquem... Não fiquem eufóricos aqui com as altcoins. Eu sei que são ganhos aqui incríveis que todo mundo está fazendo, mas avaliem de colocar os lucros de vocês, que vocês têm com os ganhos em altcoins, colocar em Bitcoin, tá, pessoal? Isso que é importante de vocês fazerem para vocês não ficarem depois... Isso aconteceu comigo em 2018, tive muitos ganhos com altcoins e acabei segurando essas altcoins, né? E elas começaram a perder valor e o Bitcoin continuou subindo um pouquinho, enfim. Se manteve um pouco mais estável, né? E as altcoins perdendo muita força. Então, sejam prudentes com o portfólio de vocês, tá? Gerenciem os portfólios de vocês, né? E comecem a tirar os lucros e pelo menos botarem em Bitcoin e Ethereum, que vocês vão estar fazendo uma boa opção para segurar o valor de mercado, tá bom? Pessoal, vou atualizar também aqui a planilha de altcoins falando nisso, tá? Então, eu quero atualizar essa planilha aqui. Eu tive um problema aqui com a integração com o CoinGecko, por isso que eu não estava conseguindo atualizar, mas eu estou colocando algumas altcoins que eu estou avaliando aqui também, tá? Porque a gente tem um potencial super grande aqui. Então, são altcoins que eu estou avaliando e vendo se vale a pena ou não entrar, tá? Obviamente que olhando mais a questão fundamentalista do projeto. Daí, a análise gráfica vocês mesmos têm que fazer aqui, tá? Então, no grupo aqui do Telegram, aconselho vocês participarem, porque o pessoal aqui está sempre postando ideias aqui também. No grupo já tem aqui cerca de quase 6.940 pessoas, né? Então, participe do grupo aí, tá? A gente pode, para a gente atingir mais de 7 mil pessoas no grupo. Então, o pessoal bota várias ideias aí de projetos na Binance, enfim. Então, eu direto mando também áudios aqui no grupo com algumas dicas que eu estou vendo aqui no mercado quando eu não consigo fazer vídeo, tá bom? E, pessoal, vamos olhar aqui então os mercados tradicionais, porque isso é importante também, tá? Aqui a Nasdaq está simplesmente explodindo aqui nessa... Está subindo muito forte aqui essa linha de suporte aqui. Está dando um... Assim, tem um espaço, obviamente, grande para a Nasdaq que cair, tá? Então, fiquem atentos aqui também. Para mim, seria importante ficar acima dessa linha, né? Mas o preço está bem esticado também. Deixa eu puxar aqui o diário para a gente poder ver melhor. O preço está extremamente esticado, tá? A gente teve essa queda aqui em março, mas depois o preço começou a subir sem parar aqui. E esse motivo porque é a mesma coisa do Bitcoin. As pessoas querem botar dinheiro nas ações, em coisas que não vão perder valor como o dólar, tá? Então, por isso que essas ações estão crescendo aqui. Então, com isso, enquanto as ações estiverem subindo aqui, como a Nasdaq, a Jones também é a mesma coisa, pessoal. Subindo bastante, tá? Então, eu estou acompanhando a Jones também aqui. E também a SP500, tá? Enquanto elas estiverem subindo aqui, e a gente tiver, então, a impressão de dinheiro acontecendo no mercado, né, pessoal? E o dólar também, tá? O dólar aqui perdendo força. É importante a gente avaliar essa questão do dólar, porque isso aqui me preocupa bastante também. A gente vai ver o mercado de criptomoedas continuar subindo, tá? Essa aqui é a questão. Para mim aqui, as criptomoedas, né, quem está nesse mercado aqui agora, está tendo uma oportunidade enorme, porque os ganhos que estão tendo aqui, né, pessoal? Você sabe muito bem, o pessoal daqui do grupo do Telegram está completamente insano, né? Cada vez eu estou aqui, às vezes tem dias que estou dormindo pouco ainda, porque tem tanto projeto, coisa para investir, fazer, que a gente fica aqui 16 horas na frente do computador, né? Até ruim para a saúde um pouco aí, mas esse bull market vai durar pelo menos alguns meses mais aí, tá? Eu estimo que tem pelo menos uns 3, 4 meses aí de bull market, se não mais, vamos ver o que vai acontecer no mundo. Então, são ganhos incríveis que está todo mundo tendo aí, e aconselho vocês ficarem atentos, né, aproveitar o máximo possível. Eu vou tentar botar aqui também no grupo dos grupos do Telegram que eu estou vendo, quais são os altcoins que eu estou vendo também, e vou atualizar para vocês aqui a planilha, tá? Para poder ajudar o máximo de pessoas possíveis aí a ter ganhos, né? Porque realmente é o melhor mercado para se estar aqui agora, nesse momento, tá, pessoal? Ações estão subindo, beleza, mas nem se compara com o que está acontecendo aqui com as altcoins, com o bitcoin, tá? Inclusive, pessoal, é bem provável que a gente possa ver aí vários investidores institucionais querendo tirar um pouquinho, parar de investir em bitcoin e botar em altcoins. Isso pode levar a um ciclo que a gente jamais viu aqui, um super ciclo de altcoins que a gente jamais viu aqui, porque os ganhos realmente estão sendo incríveis aqui, né? E só vocês têm que ter prudência para poder aí segurar esses ganhos, né? Botar em bitcoin de volta, porque assim vocês vão proteger o ganho de vocês, tá bom? Então, pessoal, para hoje foi isso. Não se esqueçam de deixar o like de vocês aí, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, e eu vejo vocês aí para o próximo vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho